...mais comentados. E a próxima pergunta eu trago de lá. Pergunta do Flávio Cordeiro. A Atila, ele está perguntando se existe a possibilidade de o coronavírus se transformar em um vírus sazonal, anual, como outros vírus. E eu emendo isso perguntando o seguinte, a nossa melhor perspectiva de uma vacina é para daqui a um ano e meio. Isso pode fazer com que quando ela chegue esse vírus já tenha sofrido uma mutação e a vacina seja menos eficiente do que poderia ser? Certo. Tem chance do vírus mutar o tempo todo para fazer qualquer coisa. Pelo que a gente está acompanhando aqui, ele não está indo em direção nenhuma, não tem nada que está sendo selecionado para ele evoluir, nem para ser mais patogênico, nem para ser menos, muito menos para circular em mosquito, que não é alguma coisa que a gente trata... O que significa ser mais ou menos patogênico? Vamos lá. Seria, por exemplo, se o vírus debilitando as pessoas, hospitalizando as pessoas, fosse mais transmitido. Se esse fosse o caso, a gente poderia ver um vírus que está se tornando mais letal. Aparentemente, não é o caso desse aqui. O que a gente tem de precedente de outros coronavírus é que eles são sazonais. A MERS, por exemplo, que é um coronavírus muito sério, chega a matar 30% das pessoas que pegam, só que só afeta até agora tratadores de camelo no Oriente Médio e quem atende eles em hospital. Quem pega a MERS pode voltar a contrair ela dois anos depois ou um ano depois. E quando contrai de novo, tem sintomas de uma gripe muito mais leve. Não tem o problema sério que ela causa antes. Com a COVID agora, a gente não teve tempo para ver se está acontecendo isso. O que a gente viu foi que quem pegou, aparentemente, está imune, não pega de novo. Macacos que foram infectados com ela ficaram imunes e não pegaram de novo. E acontece em alguns casos, e a China está tendo problema por causa disso agora, das pessoas, às vezes, aparentemente se curarem, quase eliminarem o vírus do corpo a ponto de testar negativo, mas depois de uma semana ou duas, voltar a manifestar um pouco do vírus no corpo. Não sei nem se é o caso dele ser transmitido por essas pessoas, mas de ter essa fase de positivo, negativo, e depois voltar a ter o vírus. Então, a China está se preocupando agora porque algumas pessoas que não manifestavam sintomas ou que estavam aparentemente curadas do vírus, voltaram a manifestar o vírus no corpo por causa dessa diferença. A gente vai descobrir, daqui a um ano ou dois, se alguém pode ser reinfectado. Tudo indica, por enquanto, não. O tempo para desenvolvimento de vacina, no melhor dos cenários, é esse de um, dois anos ou mais. Uma vacina leva, em média, dez anos para ser feita. Em processo aceleradíssimo, qualquer vacina que seja feita ainda tem que ser testada para segurança, para ser produzida em escala, para vacinar um bilhão de pessoas, tem que ser uma vacina segura, e isso demanda tempo. O que acontece é, se a gente chegar no mecanismo de vacinação do coronavírus bom, que pode ir para uma vacina, depois dá para trocar o vírus que é introduzido nela. Foi o que aconteceu com a gripe de 2009. A vacina veio rápido porque era uma influenza e a gente já tem vacina de influenza, só trocou o ingrediente, mas o preparo é o mesmo. Quando a gente chegar em uma vacina agora, pode ser bem o caso. Pode ser que talvez a gente tenha que trocar, porque o mundo já selecionou um outro COVID, que é o que está mais circulando, mas tendo um mecanismo que funciona bem para ele, para o vírus, vai ser fácil de fazer isso. Oda está aberta, senhores. Tátila, você também...